Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 Trago aqui no nosso canal de Youtube mais uma série de videoaulas desta vez uma série de videoaulas sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java O autor dessas aulas é o colega Manuel Jailton autor com o qual eu tenho uma parceria há mais de uma década para a venda e divulgação dos cursos do colega Jailton Ele tem uma excelente didática, foca exclusivamente em programação e é muito fácil aprender com o colega Jailton Esta série de videoaulas, como já falei anteriormente é uma série para quem é completamente iniciante em Java e são aulas de demonstração da nossa formação completa em Java A nossa formação completa em Java é uma formação para quem está iniciando em programação para quem nunca programou com o Java e vai do básico até o avançado Todos os detalhes neste endereço aqui Ela é uma formação com 460 aulas, tem mais de 60 horas de conteúdo com muitos exemplos práticos onde você vai aprender do zero desde como instalar o Java até a criação de um controle de estoque profissional em Java No final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais Se você já quiser saber alguns detalhes sobre a nossa formação e aproveitar para fazer a inscrição com um excelente desconto acesse este endereço aqui Vamos então a nossa aula de demonstração Espero que ela seja útil Um excelente estudo a todos Muito bem, então na aula passada nós vimos aí o uso da classe System.in Contributo.in no caso para entrada de dados Agora pessoal nós vamos usar uma classe melhor Uma classe mais fácil de nós trabalharmos aí com a entrada de dados que é a classe Scanner Então a classe Scanner ela foi inserida no Java a partir da versão 5 e como alternativa para a entrada formatada de dados Essa classe, a classe Scanner, ela faz parte do pacote Java.útil E a gente tem no decorrer da formação nós temos um curso em que nós vamos estudar essa classe útil em detalhes Mas aqui a gente só interessa a gente entender um pouquinho dessa classe Scanner Então de acordo com o tipo de dado a entrada de dados você pode utilizar os seguintes métodos Então qual tipo de dado você vai entrar? Se você for querer trabalhar com o tipo de dado inteiro você usa o nextInt Se for byte, o nextByte Se for double, o nextDouble Se for float, o nextFloat Long, o nextLong Short, o nextShort Agora se você for trabalhar com o tipo String você tem duas opções O primeiro é usar somente o next No caso do next Ou você usa um delimitador Aí já é um pouquinho mais complexo você trabalhar Ou nesse caso ele vai entender Ele só vai poder imprimir o valor de uma palavra Em apenas uma palavra O delimitador que ele usa é o espaço Depois que você coloca o espaço É o valor que ele vai aceitar Agora se você quer para ele ler a String inteira Uma linha inteira Aí você usa o nextLine Ok? Falando assim fica um pouquinho mais complicado Vamos então ao exemplo prático Vamos criar aqui uma nova classe Vamos criar uma classe chamada Entrada2 Vamos ter o construtor E olha que fácil Agora nós vamos pegar aquela mesma Primeiramente Aqui nós vamos Ah, como o System, por exemplo Ele faz parte do pacote Java Leng O pacote Java Leng Ele é o pacote oficial do Java Então se você for utilizar qualquer coisa do Leng Você não precisa importar Agora, como o Scanner faz parte do pacote Java útil Então você tem que importar No caso, o Eclipse já faz isso para a gente Então eu vou ter que criar aqui um objeto Scanner Aqui a classe Scanner Vou colocar aqui Posso colocar aqui valor, por exemplo Posso... Não, valor não Vamos colocar assim de Scanner SC E eu vou dar um new Scanner Então veja bem Você lembra que nós falamos Que o System.in Ele é um tipo de entrada de dados Então aqui Nós vamos utilizar O System Como sendo o argumento Para a classe Scanner Observe aqui Está aparecendo aqui Meio que um problema Por quê? Observe que ele me dá aqui as opções Porque ele não conhece Essa palavra aqui Scanner Para que ele possa conhecer Essa palavra está dentro do pacote Java útil Então eu vou mandar importar Ou eu poderia fazer isso com Ctrl Shift O Ctrl Shift O Ele já faz isso para mim Então muito bem Então o que significa o quê? Que eu tenho um objeto Scanner Eu tenho aqui uma instância do objeto Scanner E agora sim Eu posso pegar o dado que eu quiser Então por exemplo Vamos lá Vou criar aqui um Sys Então olha lá Digite Um valor String Como eu pedi para digitar um valor String Se eu pedir para executar Digite um valor String Eu posso digitar Não acontece nada Agora Para eu poder parar O sistema E poder receber A informação Eu posso criar um String Aqui ó String Por exemplo Str Recebe Vai receber quem? Vai receber o objeto Que eu criei lá O SC Ponto Aí eu vou usar O O Next No caso Como é String Eu quero a linha inteira Eu uso O NextLine Certo? Aí se eu quiser imprimir O valor Digitado Foi Vírgula Str Pronto Agora eu já tenho Opa Algum erro aqui Que foi que deu Ah Print O que que deu errado aqui? Não entendi O erro é porque A gente faz Várias linguagens De programação Trabalha com várias linguagens A gente confunde Aqui no caso do Java É o mais Então esse foi o erro Olha aí Digite o valor Agora eu vou dizer Valor teste Dou enter O valor digitado Foi teste Então Observa aqui Fazendo aqui O scanner Fazendo uma entrada De dados Através Do scanner No próximo vídeo Nós vamos continuar Ainda falando do scanner E aí nós vamos fazer um exemplo Para cada tipo de dados Diferente Então até mais Então para fixar melhor O nosso conhecimento Aqui do scanner Nós vamos fazer o seguinte Vamos criar um outro programa E esse programa Vai ser um formulário simples Nós vamos pegar Vamos pedir para o usuário Entrar com o nome A idade E o salário De uma pessoa Então vamos lá Então primeiramente Nós vamos criar O nosso objeto scanner Não é para ficar decorado Mas é só para você ver O procedimento Aqui Você vai dar um new Aí aqui scanner E aqui você vai usar O system.in Beleza? Já foi O objeto scanner O pacote já foi importado Então eu vou criar aqui Algumas variáveis Vou criar uma variável String Chamada de nome Vou criar Uma variável Inteira Chamada de idade Vou criar Uma variável Float De salário Certo? Então é simples demais Isso aqui Então vamos lá Primeiramente Eu vou pedir para ele Digitar o seu nome Então Digite Seu nome Aqui eu não vou usar O println não Vou usar o print Para que ele fique Na mesma linha Digite seu nome Aí Quando ele digitar o nome Eu quero armazenar Esse valor Dentro da variável nome Não é isso? Então eu posso dizer Que nome Recebe SC.nextline Nextline Ok? Aí Agora Digite Digite Sua idade Sua idade Ó Se eu usar Se eu usar Aí eu quero Que a idade Receba O scanner Ponto Ó Se eu usar O nextline Você vê que ele é Ó Ele não deixa Eu usar o nextline Por quê? Porque o nextline Ele é utilizado Para string Tá? Então Pra eu resolver Isso aqui Eu poderia converter Esse valor Para inteiro Ou utilizar O correspondente Do next Para inteiro Que é o nextint Aí sim Ó Agora ele já recebe Certo? Então System De novamente É Vamos agora Para Digite É Seu salário Aí aqui Eu pego O float O float Não Salário Recebe SC Ponto Next Float E agora Você dá o retorno Né? Nome Mais nome Aí aqui Idade Programinha Programinha Bem simples Mas que é a base Para que a gente possa Ir aprendendo Devagarzinho As coisas E Salário Quando você está Iniciando na programação Quando você olha Essas coisas Nos livros Às vezes você não consegue entender Por isso que a gente Explica bem detalhado Para que você realmente Possa entender Ó Vamos executar aqui O nosso programa Olha aí ó Digite seu nome Aqui no caso Eu acabei Não dando espaço Né? Jailton Digite sua idade Aqui Trinta e oito E digite seu salário Vamos colocar mil reais Ó Nome Jailton Idade E salário Show? Então Simples né? Então a partir disso A gente então agora consegue Entrar com as informações E aí processar as informações Uma vez que a informação Está guardada dentro da variável Já está guardada dentro da variável A gente então Pode Trabalhar com ele Sem problema nenhum Beleza? Então no próximo vídeo Nós vamos estudar mais uma forma De entrada de dados Para continuar o nosso curso Que bom que você acompanhou A nossa videoaula de demonstração Até o final Lembrando que esta série de videoaulas São sobre programação Java SE Para quem é completamente iniciante em Java Para quem nunca programou em Java Estas aulas de demonstração Como eu já citei lá na abertura do vídeo Da aula Elas fazem parte do nosso curso de Java SE Para iniciantes Ele é um curso 100% online Com certificado Com acesso vitalício E com suporte a dúvida Para os exemplos do curso Diretamente com o autor O colega Manuel Jailton Ele é o curso de Java Mais completo e prático Do mercado Para quem está iniciando Em programação Java E você pode perguntar Júlio Mas ainda existe mercado Para Java? Muito mercado A maioria das apps móveis Para Android Para iOS Que são os dois sistemas Operacionais dominantes O iOS É o sistema dos iPhone São feitas usando A linguagem Java Então sim Ainda existe E ainda por um bom tempo Vai existir um grande mercado Para quem domina Java Você pode pesquisar Nos sites E classificados De emprego Na área de TI E você vai ver Que sempre tem vagas E boas vagas Com boa remuneração Para quem domina A programação Java A nossa formação Tem 460 videoaulas São mais de 60 horas De conteúdo E ela já está toda gravada Está toda lá dentro Do ambiente do curso Pronto Para você acessar Assim que você fizer A inscrição no curso Para poder fazer a inscrição Com um preço muito especial Muito diferenciado Que é exclusivo De quem assiste Os nossos vídeos Aqui pelo Youtube Acesse esse endereço aqui Vai ter lá Um preço bem especial Além da possibilidade De você poder parcelar Em todos os cartões Em até 6 vezes Sem juros Ou até 12 vezes Com juros Aproveito Que é uma oportunidade única Um curso bem completo E Se vocês quiserem Me ajudar aqui no canal Não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Ao ativar o sininho Dos avisos Vocês vão ser avisados Através do e-mail De vocês Sempre que um novo vídeo For publicado Aqui no canal Se tiver uma dúvida Comentário Crítica Sugestão Relato de erro Utilizem por gentileza O campo comentário Que fica abaixo Do vídeo Eu recebo muitos comentários São centenas de comentários Então pode demorar um pouco Para eu responder Mas aos poucos Eu vou respondendo todos Eu não deixo nenhum Sem resposta Sem um retorno E me ajudem a divulgar Esse conteúdo gratuito Essa série de vídeo-aulas Sobre Programação Java Para iniciantes Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o endereço do vídeo Através das redes sociais De vocês Facebook Twitter Youtube E-mail Instagram Instagram E assim por diante Tá legal? Mais uma vez Agradeço imensamente Por terem assistido o vídeo Até o final Espero que ele tenha sido Muito útil para vocês E até o nosso próximo vídeo Sobre Java Programação Java Para iniciantes E aí E aí